Cerca de 100 mil pessoas foram afetadas e mais de 1.500 famílias foram desabrigadas em várias regiões do estado. Na cidade de Corotá, distante cerca de 160 quilômetros de Caxias, o nível do rio Itapecuru chegou a mais de 9 metros de altura. O que chover aqui vai comprometer cidades abaixo, como Codó, Cantanheira, entre outras cidades, até a própria cidade de Itapecuru. Como você bem falou, mesmo assim com o nível considerado normal, mas mês de abril, mais chuvas, né? Ainda promete no mês de abril algumas chuvas, então por isso a gente está monitorando, acompanhando e sempre mantendo informado através das redes sociais, dos meios de comunicação, TV, rádio, essa elevação para deixar a população informada. Das cidades do estado que menos sofreu com as fortes chuvas foi Caxias. Apenas uma família da Rua Nova, no Salobro, pediu ajuda para sair do local de risco. Na última sexta-feira, dia 5 de abril, o rio Itapecuru chegou ao seu nível máximo aqui em Caxias, 6 metros e 45 centímetros de altura. Para se ter uma ideia, inundou toda essa área aqui onde nós estamos. Como nas últimas horas não choveu nas cidades que antecedem Caxias, o rio recuou 4 metros e agora está em 2 metros e 50 centímetros, considerado o nível normal. Apesar da redução do nível da água, o rio pode voltar a subir. Apesar da redução do nível da água, o rio pode voltar a subir.